Dia das Mães, tá aí já, hein, Maria? Sabia que dia das mães? É muito forte pro comércio, né? Que nem se fosse um Natal, você sabia? Natal, exatamente, é como se fosse um Natal pro comércio. E vamos falar de qualidade, coisa linda para as mamães. Olha que coisa maravilhosa, é Central Bolsas no programa Piracicaba agora. Alô, pessoal do Sônia, Santa Terezinha, tem Central Bolsas aí. Alô, pessoal da Paulista, tem Central Bolsas. Também na Paulista. E olha que dica de presente pra sua mamãe, gente. Olha que bolsa maravilhosa essa aqui. Você sabe que essa cor, gente, é uma cor super neutra. Ela vai com tudo, viu? Então, olha, sua mãe tem que ter uma bolsa linda dessa aqui. Olha os detalhes dessa corrente, que tá super em alta também aqui na frente, ó. Bonito, hein? Com um detalhe aqui. Ela é um tamanho ótimo, viu? Tem a alça aqui também, com compartimentos dentro. Tem o zíper aqui, com vários compartimentos pra você colocar todas as suas coisas aqui muito bem guardadinhas. É muito elegante. Gente, o design dessa bolsa está espetacular. Que bonito, Maria. Tem mais, viu? Tem mais. Olha, amanhã, atenção, amanhã Central Bolsas estará aberta das nove às dezesseis horas. Amanhã aberto das nove às dezesseis horas. Tem mais, Maria? Tem mais, Neto. Olha essa opção aqui também. Gente, dá uma olhada nessa bolsa. Essa é o tipo de bolsa que a sua mãe, ela vai poder combinar com qualquer look que ela quiser. Verdade, hein, Maria? Porque ela tem as cores ideais. Olha só. E aqui, eu vou pedir pra subir um pouquinho, Lô, pra mostrar a alça. Porque essa alça você pode usar tanto assim, aqui, como também, ó, a lateral, aqui dentro, vem a alça pra você colocar aquela alça um pouco mais comprida. Show, show de bola, Maria. Então, ela é muito prática, muito versátil. Vem com esse detalhe também aqui de pompom. Que tá super na moda também. Olha, tem aquele bolsinho aqui atrás, deixa eu mostrar pra você, ó, que aqui, de repente, você coloca as coisas rápidas, né? O celular, alguma coisa aqui rapidinho. Fechou, ó. Tá aqui guardadinha na bolsa, toda trabalhada no dourado. Eu adorei essa aqui, Neto. Central Bolsas, no Sônia. Rua Corcovado, 1441. Tem também na Paulista, Rua do Rosário, 2586. As duas lojas estão repletas para o Dia das Mães. Agora eu quero falar com as mulheres. Combinou com a Thaís. A Thaís vai amar essa aqui. Thaís tá aí? Cadê a Thaís? Central Bolsas. Combinou com a Thaís. Essa é pra aquelas mamães que adoram o brilho. É trabalhada no brilho, viu, Thaís? Bonita isso. Dá uma olhada. Gente, é inteira, brilhante. Olha aqui esse fecho. Meu Deus do céu. É um luxo só. Coisa mais linda. Ela é toda estruturada, viu? Linda demais. Mas essa cor aqui no pink também tá super em alta. Você vai encontrar... Gente, parece uma joia essa bolsa, né? Ficou. Combina com essa. Combina com a Thaís. Combina, Thaís. Vou pedir pra você fazer um desfile com essa bolsa. A Thaís, ela topa tudo. Vamos abrir. Abre a Central Bolsas lá, Bruno. Olha que legal. Deixa eu mostrar. Não combina. Olha a unha que bonita. Thaís, que unha bonita. A Thaís é muito chique. Coloque assim no braço, Thaís. Olha lá. Não combinou? Olha a Thaís, gente. Gente, é a nossa modelo da Central Bolsas, Thaís. Bem-vinda. Light Energy mostrando a bolsa da Central Bolsas. Olha que linda. Ficou com esse look. Thaís combinou com o seu sapato. Combinou mesmo. Na hora que eu olhei, eu fui combinado com a Thaís. Eu acho que essa bolsa é pra você, Thaís. Não sei não. Fica a dica, né? De Dia das Mamães. Cadê o Giovanni? Cadê? O Giovanni tá ali, ó. Eu digo que o Giovanni entra aqui. Olha lá, que legal. Mas ficou muito bem mesmo, Thaís. Ficou mesmo. Combinou demais com esse seu look. Você vê, gente, ó. É um tipo de bolsa que ela tem uma cor que chama atenção, mas ela vai com todo o look. A Thaís está com o look perfeito pra essa bolsa aí. Então você passe lá na Central Bolsas e veja essa bolsa de perto que eu tenho certeza que você vai adorar. Muito bom. Daqui a pouquinho a Thaís volta pra gente falar da Light Energy Central Bolsas. Ó. Vamos viajar, né? Tchuru. Ó, ó, ó. Tô pronto pra viajar aqui. Vamos viajar? Malas de viagem, malas de bordo, malas pra despachar. Você tem lá na Central Bolsas, viu, gente? Essa aqui é linda. Aliás, essa daqui é aquela que você... Qualquer lugar ela gira. Ó que prática. Muito fácil, né? Muito bom. 360. É fibra, viu, gente? Muito resistente. Essa daqui é pra viagem, pra você, pro ônibus, pro carro, pro avião. Ai, que vontade de andar avião. Pegar uma mala assim, não vou vontade de andar avião, hein? Bora fazer uma viagem. Central Bolsas. Tem carteira também, Maria? Olha que lindas, Neto. Essa aqui também. Também, ó, uma dica ótima de presente pra sua mamãe, hein? Dá uma olhada nesses dois modelos que a Central mandou pra gente aqui. Lembrando, pessoal, que a gente tá mostrando algumas, né? Algumas opções, mas tem muito mais na Central. Essas carteiras aqui também estão lindas, hein? Essa aquela com zíper, pra você que prefere. Tem essa aqui também, que é um pouco maior, toda estruturada, com compartimentos. Passe lá na Central pra você conferir. Vou falar o endereço novamente pra você conferir. Amanhã vai estar aberto das 9 às 16 horas. Dia das Mães é na Central Bolsas. Amanhã é aberto, viu, gente? Tem mochilas também. Pode mostrar pra nós as mochilas ali, por favor? Olha que linda, gente. Mochilas! Você que trabalha com moto, você que vai pra escola, você que vai viajar. Mochilas também. Vários modelos, tamanhos e cores pra você se esbaldar. Olha que beleza! Sim! Você vai aproveitar, viu, gente? A lojão fica na Corcovado, 1441 Vila Sônia. Loja 2, Rua do Rosário, 2586 na Paulista. Central Bolsas!